Na capital, os hospitais públicos estão no limite da capacidade. E foi o próprio secretário estadual de saúde quem confirmou em entrevista a repórter Beth Luquezzi. E por causa disso, dezenas de pacientes são transferidos todos os dias para o sul do estado. Os desafios se tornaram maiores. A gente acende já um sinal vermelho essa semana aqui na capital do Rio de Janeiro. Os leitos que nós temos estão altamente tensionados em relação à internação. A reserva de leitos nos hospitais está no limite e a curva da Covid-19 permanece em ascensão. Da semana retrasada para a semana passada, evidenciamos um aumento da casa de 130% no número de pacientes que foram confirmados como tendo morrido por conta do Covid. Há um grupo de pacientes chegando muito grave, já as emergências ou as UPAs. A gente não sabe exatamente se pela velocidade da doença, porque é uma possibilidade de alguns casos que se agravam muito rapidamente. Ouço porque as pessoas também estão demorando um pouco até chegar, por falta de uma atenção primária mais detalhada, ou mesmo por falta de segurança de ir até os hospitais. Hoje, oficialmente, o estado do Rio tem mais de 5.300 casos. Por falta de vagas, os hospitais não conseguem atender todos os pacientes. E o número de transferências para o Zilda Arnes, uma das unidades de referência para o coronavírus, chega a 30 por dia. A maioria dos infectados sai aqui da capital e percorre 120 quilômetros numa ambulância. O Zilda Arnes fica na cidade de Volta Redonda, no sul do estado. Hoje à tarde, cerca de 90% dos leitos de UTI para coronavírus da rede pública, aqui da capital, estavam ocupados. Havia um leito de UTI disponível no Hospital Ronaldo Gasola, em Acari, um no Hospital Anchieta, no Caju, três no Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel, dois no Clementino Fraga Filho, na Ilha, e nove no Gafreguinli, na Tijuca. E incertezas rondam os hospitais de campanha do estado, que poderiam trazer um alento para os atendimentos graves de coronavírus. Não há garantias que todos os respiradores comprados cheguem nos prazos previstos. O que está previsto é que todos possam ter respiradores. Agora, obviamente, que também estaremos sempre nessa dúvida de quantos respiradores efetivamente serão disponibilizados. Hoje, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, dos 900 respiradores comprados, 450 foram entregues e estão prontos para serem usados. A previsão é instalar 200 no Hospital de Campanha do Maracanã, 100 no Hospital de Campanha do Leblon, que foram adquiridos por um grupo de empresas, e outros 150 divididos pelos hospitais de campanha de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo. Mas, de acordo com a Secretaria de Saúde, o atraso já esperado na entrega dos aparelhos não impedirá a abertura de boa parte dos hospitais de campanha a partir da primeira semana de maio. Funcionariam sem qualquer leito de UTI, sem qualquer respirador para os casos graves. O grupo de empresas que está fazendo o Hospital de Campanha do Leblon é formado pela Redditor, Bradesco Seguros, Lojas Americanas, Instituto Brasileiro de Petróleo e Branco Safra. Legenda Adriana Zanotto